Tem a cobrança da falta aí, o time da Atalanta, quase 11 minutos, saiu a cobrança fechada, na trave! Passando a frente do goleiro Dida! Aí o Kaká, bola em profundidade, passava ali o Maldini, chegou dividindo, é a chance ainda, Crespo se atrapalhou com a bola! Apanhou da bola, apanhou do gramado, agora o argentino Crespo. Iapstan, prolongou bem a carreira, vem o Iapstan, colocou na frente, tenta sair da marcação, saiu o cruzamento, o fio desvio! A bola passa à esquerda do gol do Calderon e passou assustando. Maquinhos lá, tenta colocar na frente, saiu da marcação, chegou na linha de fundo, errou na hora de bater! A bola vai sair lá pelo outro lado, você viu a jogada do nigeriano pelo lado direito. Toma a distância, o Marcolini, é quem se prepara para a cobrança. Vem a batida de longe, bem longe do gol do Bernardini. Saiu o levantamento na grande área, subiu de cabeça o Crespo, olha essa sobra! Maquinhos lá no giro, bateu o Dida! Caiu para fazer a defesa. Tentativa de longe, passa à esquerda do gol do Dida. Bernardini! É a cobrança da falta do time do Milan, 0x0 em Bérgamo. Saiu o levantamento, olha o toque de cabeça! Gol! Brozini do Milan! Saiu o levantamento para a grande área, Maquinhos! Gol! É da Atalanta! Saiu a batida, a bola por baixo, afastou a zaga da Atalanta. Paulo Maldini com a sobra, soltou a bomba, ela passa à direita. E o gol do Calderoni, mas um desvio. Vem o Maquinhos, a coloca na frente, encara a marcação do Costa Curta ainda. Maquinhos, trouxe para a perna direita. Lazari bateu, Dida! Dida salva o Milan com 32 nesse segundo tempo. Bom toque para a passagem do Lazari, a boa descida da Atalanta. O cruzamento, Maquinhos! Perde um gol incrível, o nigeriano está dizendo ali que foi empurrado. E o Dida ficou pedindo o toque de mão do jogador nigeriano. Olha o toque de cabeça para trás, a chance do gol! Vem a batida! Gol! A domina! Pirlo!